Ligou? Ligou? Ligou. Ok. Então, nosso capítulo, para formar um capítulo do IEE, e é estranho porque nós somos o único capítulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o único capítulo de 3E, que eu saiba. É preciso, no mínimo, 12 membros do IEE e, no mínimo, 3 para cada sociedade, porque o IEE é constituído de sociedades. Nós não somos grandes lá em Florianópolis, e foi preciso reunir cinco capítulos, cinco sociedades, e eu, inclusive, para conseguir formar o capítulo no final, eu me associei em mais duas sociedades, e conseguimos, então, formar um capítulo que congrega aquelas sociedades que estão ali. Educação, ou seja, educação em engenharia elétrica, eletrônica, Power and Energy, antigamente se chamava Power... Como é que é? Power... Bom, enfim, hoje é Power and Energy, que é sistemas de potência. Magnetics, esse é o único capítulo de Magnetics do Brasil. Industry Application, ou seja, aplicações industriais. Eletrônica de potência. Então, esses cinco capítulos, esses cinco sociedades, nós conseguimos reunir pessoas para formar um capítulo, e esse capítulo vem funcionando já há mais de cinco anos, seis anos. E eu convido vocês todos, hoje, a crise mundial deve ter influído nisso, já desde o ano passado, o IEE resolveu que alguns países, em desenvolvimento, podiam se associar com um preço mais baixo, é o que eles chamam de e-member. E-member. E paga coisa de 50 dólares por ano. Então, é uma quantia que, mesmo os professores mal pagos, de alunos com bolsas que já estão defasadas há vários anos, aluno ainda é muito mais barato, aluno dá para... Realmente, a Sessão Sul Brasil, todo ano, promove, faz umas promoções para associar alunos ao I3E. Então, é bastante barato, e acho que traz alguma série de vantagens profissionais, tanto que, na maior parte dos associados do I3E, não são professores, são pessoas, engenheiros ligados a indústrias. E tem acesso aos periódicos, claro que hoje a gente tem acesso pelo portal de periódicos da Capes, mas a gente recebe o espectro do I3E, pode ler com... Eu recebo hoje tudo digital, porque também não tinha mais onde guardar esse papel todo. Então, eu convido vocês a se associarem ao I3E, eu posso ser a referência para vocês se associarem, precisa citar lá um membro com um número, se quiserem eu posso passar essa informação para vocês. E pode-se formar também, eu queria incentivar, inclusive isso aqui, é formar o que eles chamam de um ramo estudantil. É o tipo como se fosse um capítulo, só que chama de ramo, e congrega estudantes de pós-graduação, de graduação, e eu acho isso muito interessante, primeiro porque é uma maneira de se envolver com uma sociedade técnica, voltada para o desenvolvimento profissional, tecnológico e científico. As revistas mais importantes do mundo, na área científica, na nossa área, é claro, elétrica e eletrônica, são as revistas periódicas do I3E, aqueles que foram seguir uma carreira acadêmica, os professores já sabem disso, mas os alunos devem estar percebendo, é importante publicar em periódicos, e do ponto de vista da CAPES, para avaliação dos programas de pós-graduação, não é qualquer periódico, tem que ser periódicos classificados lá, nos graus mais altos, em termos de sistema de referências, sistema de citações e tal. Então, eu queria convidar vocês a que pensassem nisso, sobretudo os alunos, com o apoio dos professores, de tentar criar um ramo aqui, do I3E, um ramo estudantil. O I3E promove, para os alunos, visando os alunos, promove uma série de competições técnicas e científicas, que você pode participar, e, por exemplo, teve dois alunos lá, do nosso curso de engenharia elétrica, alunos da graduação, com bolsa de iniciação científica, que trabalharam com o professor, publicaram um artigo numa conferência do I3E, e ganharam o segundo prêmio de melhor paper de alunos. E eles ganharam com isso, pelo fato de terem ganho o prêmio, o I3E pagou a ida deles ao Congresso nos Estados Unidos. Pagou passagem, estadia, inscrição no Congresso, e ainda a honra de ir lá e receber em público um prêmio como o segundo melhor artigo de alunos da conferência. Então, acho que é interessante. Desculpe eu fazer essa introdução meio ampla. O objetivo nosso principal hoje aqui é falar do nosso convidado, o professor Dr. Eduardo Fontana, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu acredito que vocês já tiveram a oportunidade de ler esse currículo que eu coloquei aqui, que é bastante interessante. O professor Fontana fez o doutorado em Stanford, nos Estados Unidos, e também fez um... Isso foi um pós-doutorado, um sabático, na Adelph Technology, em Palo Alto, na Califórnia. E tem ali as áreas de atuação do professor Fontana. O professor Fontana, nós nos conhecemos já há alguns anos, participando do Comitê de Engenharia 4 da CAPES. Tivemos a oportunidade de viajar juntos, fazer uma avaliação para a CAPES, para a implantação do programa de mestrado em Alegrete, no Rio Grande do Sul. E temos nos encontrado também nos congressos. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo até o ano passado, ou ano retrasado, já não me lembro bem. Mas também nos encontramos nos MOMAG, os congressos que congregam a parte da SBMAG, que é a Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo, e da SBMO, que é a Sociedade Brasileira de Micro-ondas. Então, eu vou... Antes de passar a palavra ao professor Fontana, é só lembrar que tem uma outra palestra hoje à tarde, às 15 horas, porque eu tenho acompanhado algum aspecto do trabalho do professor Fontana através do Facebook, apesar de um pouco mais de idade, nós somos moderninhos, nós usamos o Facebook e tal, e o Twitter. E o professor Fontana tem... Eu via lá, ia lá olhar como é que eram os cursos que ele... As aulas dele, de eletromagnetismo, que ele faz em formato de vídeo. E, então, eu tenho acompanhado esse trabalho, e me ocorreu a ideia que essa experiência seria interessante transmitir para os outros. E, já que ele vinha aqui de tão longe, vamos aproveitar bem e fazer logo duas palestras. Então, às 15 horas, nós temos uma outra palestra na sala C301. Então, eu convido também a todos, acho que vai ser bastante interessante, bem diferente dessa da manhã, que vai falar mais aspectos científicos e técnicos. À tarde, nós vamos falar de ensino de engenharia, de usar modernas técnicas para ensino de engenharia. Então, o professor Fontana, que é a área em que ele trabalha, vocês viram ali embaixo, está descrito as áreas, as linhas que o professor Fontana costuma trabalhar, e ele vai nos falar desses recentes desenvolvimentos na área de sensores do grupo de fotônica do Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE. Por favor, professor Fontana.